Eu preciso de explicações sobre... A gente tá na escola de carrossel? Eu até que gostei! Você é pobre! Mas eu gosto de você! Sai daqui, Cirilo! O que eu faço? Para de ser trouxa! É, parceiro, ela não tá nem aí pra tu! Acorda! Cadê teu amor próprio? Ok! Pois é, menina, essa Suzana é uma chata, viu? Sim, aquela cobra é insuportável! Qual a fofoca? A Suzana! Ah! Mulher se vinga dela! Hum! Me parece uma boa! Vem, palhaço, vem! Eu te quebrei em dois! Até parece! Porque eles tão discutindo! Tangerinas! Ah! É o seguinte, larga de ser iludido! Eu não consigo! Consegue-se, deixa de besteira! Tu é mentida, garota! Meu pai é médico! Ninguém liga! Sua mimada! De mim, calma! Alguém tem que falar mais verdade pra essa guria! Você me parece pobre! Me segura, Young! Eu vou dar na cara dela! Eu já disse, ela não te quer! Mas, ela olhou pra mim! Olhar de desgosto não é olhar! Ela é tão... Tão chata! Metida! Isso! Alguém viu, Young? Tá discutindo com o Paulo! Quê? Você daqui, moleque! Tu sabe quem eu sou? Não! E nem quero saber! Escuta aqui! Briga, briga, briga! O que foi, gente? Eu, hein? Vem de boa, vem! Bora! É, parou! Tu tá bem, terramfebre? Resfriado? Tô! Tem certeza? Como assim tu não quer treta? Tá estranho isso daí! Cadê o barraco? O pessoal é aqui até de boa! Seu pobre, você tá no meu lugar! Ih... Sai daqui! Não! Vou sair daqui, ó, mofadinha! Tá bom! Esse Jorge é fresco, né? Paulo, por que tu fez isso? O que foi isso? Não fui eu! Foi ele que quebrou a janela! Dedo duro! Gente, corre! Por quê? A diretora! Ferrou! Foi ele, diretora! Cala a boca, Maria Joaquina! Cala a boca!